Mas, todavia, gente, existe sim uma emenda, uma normativa que faz com que a gente consiga trabalhar com o PEM, tá? E essa normativa, como eu falei para vocês, é de 2015 e ela informa tudo que a gente pode e não pode fazer durante o procedimento, tá? A primeira coisa que informa é o biométrico para trabalhar na área da saúde estética, ele precisa ter habilitação estética. Então, você precisa primeiro passar pela habilitação, que é no estágio ou na pós-graduação, certo? Segundo, o profissional biométrico habilitado, tá, pode realizar esse procedimento desde que ele utilize a glicose hipertônica com agente esclerosante, exclusivamente a glicose. Então, a gente só pode trabalhar com a glicose. Lembrando que eu estou falando do biométrico aqui, mas essa resolução se estende para a classe do enfermeiro, farmacêutico e do biólogo também. Lembra que eu falei no início dessa aula de hoje que o biométrico foi o primeiro a entrar nessa área da secagem dos vazinhos e os demais profissionais espelharam a resolução? Então, agora vocês já sabem que nós só podemos trabalhar com a glicose, certo? Segundo, na mesma emenda dispõe que a gente só pode ter acesso ao plexo vascular superficial, ou seja, aos microvasos e telangiectasias que não têm código internacional de doença. Portanto, são disfunções estéticas, tá? Outra coisinha também, existe o artigo número 1 que fala que além de utilizar exclusivamente a glicose a 50 ou a 75%, a quantidade máxima por sessão é 10 ml, não podendo ultrapassar esses 10 ml, tá? Então, vamos lá.